Meu nome é Sueza Afonso de Lima. Eu sou formado em magistério. Trabalhei na educação durante 15 anos. Hoje eu trabalho em serviços gerais e estou cursando faculdade hoje. Eu faço ciência da computação, especializando na área de recursos humanos. Eu gostaria de ser conselheiro tutelar porque eu creio que hoje a integridade das nossas crianças é importante você trabalhar isso. E eu acho que a gente tem que resolver esse problema hoje para as nossas futuras crianças serem pessoas melhores. E eu tenho bastante experiência com crianças e adolescentes. Eu trabalhei na educação durante 15 anos. Diretamente com crianças e pais. Caro cidadão jataiense, eu conto com o apoio de vocês. Meu nome é Sueza Afonso de Lima. Meu número é 11. E luto para a conservação dos direitos da criança e do adolescente, com compromisso e responsabilidade.